A Maria vai sair agora Quando agora ela vai sair Mãe, já deveria ela ter saído Porque se alguma coisa Vinte e sete, vinte e oito Teto Ai, o primeiro passeio dela Minha mãe tava assim Ai, será que ela vai ficar bem? Meu cabelo tá igual um girassol Mãe, abaixa isso Você tem que soltar ele, filha Pra gente fazer uma nova configuração Eu tô com cara de sono Eu acordei Eu acordei com três horas E fez alguma coisa Hum, lindo Já tô com penteado, ó É, aí tem É só baixar a frente Que eu vou Sabe que eu sou treinada Nos salões de Paris, né? Ai, que horror Que horror Olha, já tá de Moçambique Pera, mãe, chega Que lindo Olha só, olha aqui que bonito Olha aqui Olha aqui Tento per tento, filha Olha aqui Não, não quero mochar essa bata da moça Olha aqui Olha aqui Chega, mãe Que linda Olha pra mamãe Tô bela Chega Ajeita agora Ajeita Você não tá gostando assim? Não Olha esse cacho de longe Olha Meu cabelo na frente Olha lá, ragazzi